O Arte em Rede, convocatória para a seleção de projetos artísticos digitais, de 2021 a 2022, é apresentado pelo Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e tem realização do Cineteatro São Luís em rede com outros equipamentos geridos pela Secult Ceará, em parceria com o Instituto Dragão do Mar. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindes ao nosso último episódio de Volta a Volta, esse podcast memória que traz como protagonismo a radionovela Volta. E, né, no primeiro episódio eu dei uma explanada do que foi essa radionovela. E agora eu gostaria de dizer um pouco como foi que começou esse processo. A radionovela Volta partiu de uma música chamada Amarelo. Eu escutei as músicas da Jandê e a partir disso eu fiquei, nossa, um videoclipe aqui seria interessante. Eu comecei a imaginar como seria esse videoclipe. Chamei Jandê para tomar um café aqui em casa. Mentira, não teve café. Foi só a gente conversando sobre o videoclipe. E nesse processo a gente montou imagens do que a gente queria dentro do nosso videoclipe. Porém, algum tempo depois, pouquíssimo tempo depois, antes de fazer com que esse processo acontecesse, veio a pandemia e aí a gente não podia se encontrar. E fomos seguir a nossa vida esperando o quê? Vai ser só 15 dias de pandemia e estamos aqui no nosso segundo ano. Mas é isso. Enfim, quando foi perceptível que a pandemia ia se demorar por muito tempo e eu percebi que os nossos projetos estavam ficando engavetados, eu fiquei, preciso produzir alguma coisa. Em um momento de leitura de um texto, percebi a escuta. E aí, nossa, como seria interessante eu escutar, apenas escutar esse texto. Então, me veio à memória as radionovelas. E aí, eu preciso de uma história para essas radionovelas. E o que estava à minha frente? Amarelo. E eu, hum, interessante. Mandei milhares de áudio para Jandê. E estamos aqui fazendo um podcast memória sobre a radionovela Volta, que está disponível no Spotify e vocês podem estar ouvindo. Então, eu gostaria de trazer hoje as nossas convidadas. Jandê, que fez parte dessa musicalidade. E o tema do nosso EP é essa musicalidade da radionovela. E gostaria de chamar Vicky Carvalho, que é a nossa ouvidora oficial da radionovela, que acompanhou todos os episódios, que sofreu junto com a Lara, junto com o povo de volta, que está lá sofrendo até hoje, porque ela não sabe o que aconteceu com o desenrolar da história. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês Jandê e Vicky Carvalho. Oi, Virgínia. Oi, pessoal. Oi, Vicky. Oi, tudo bom? Então, meu nome é Jandeline, mas pode me chamar de Jandê. E como a Virgínia já falou, né? Eu fiz parte da radionovela na concepção da trilha sonora, e efeitos sonoros no geral. Também fiz a Júlia, que, no caso, seria a protagonista da história. A concepção do projeto, no geral, assim como a ideia chegou para mim, e como foi a experiência, foi, assim, de repente me vi sem recurso nenhum. Na época, eu não tinha placa de áudio, não tinha microfone, nem nada. Eu tinha um edredom que eu botei por cima do computador, e aí fiquei gravando pelo celular mesmo. Assim, foi exaustivo, bastante exaustivo, mas foi maravilhoso ao mesmo tempo, porque eu nunca tinha feito nada desse tipo. Então, acredito que, para uma primeira experiência, a gente se garantiu foi muito. Com relação à trilha sonora, acho que a dificuldade maior foi a gente encontrar músicas já escritas para colocar dentro das histórias, porque, quando chegou para mim, era a ideia de clipes, né? Das músicas que a Virgínia conhecia, acho que ela conhecia, pelo menos amarelo, ela já tinha ouvido, mas aí ela falou assim, ah, vamos fazer uns clipes aí, vamos, quero fazer um clipe aí, mandou-me ideia, fizemos brainstorming e tudo, só que acabou não rolando porque a pandemia chegou, né? Aí ficou engavetado, mas aí tal dia a Virgínia só chegou e falou assim, mulher, vamos fazer alguma coisa? Ó, aí mandou 19 áudios enormes no Instagram, que eu não entendi nada, mas eu falei assim, bora, que eu achei interessante. Não entendeu nada, mas achou interessante, porque é assim que eu vendo o projeto. Foi, porque assim, eu entendi que era o quê? Ia pegar as músicas, ia colocar uma história em cima. Eu entendi isso e falei, tá ótimo, vamos. Porque eu pensei assim, porque geralmente eu faço assim, eu não entendi, talvez eu não saiba fazer, mas eu aprendo. Aí eu falei, bora, aí a gente foi e conforme o processo foi acontecendo, aí eu fui entendendo o que realmente era, era muito maior do que eu tinha imaginado e não me arrependo nem um pouco de ter participado, de ter aceitado, porque foi incrível da forma que foi, mesmo com todo o perrengue que a gente sabe que a galera independente passa, o pessoal do audiovisual no geral, do teatro, das artes, tudo, a gente passa por essas coisas, mas vale muito a pena, porque a gente se orgulha, no final, de ter feito parte de um projeto tão incrível como foi, volta, como é, volta, porque eu ainda tenho muita esperança que vai ter uma segunda temporada. Eu também, e você, Vi, que ouvidor, eu vou usar essa palavra. É bom que pode dizer que é a ouvidoria, né? É, a ouvidoria oficial da Rádio Novela. Gente, eu sou o Vicky, né, Vicky Carvalho, eu sou poetisa, da galera do Slam ali, da cena Slam, amante de artes, eu sempre gostei muito dessas coisas artísticas, de estar me envolvendo com arte, conheço a Jandê faz anos, muitos anos, e a gente foi se construindo dentro desse contexto artístico, né, também, de gostar de arte e tal. e Volta pra mim foi muito mágico, por quê? Eu nunca tinha tido essa experiência de rádio e novela, eu gostava de podcast, essa coisa toda, e aí eu vou ouvir isso aqui, e, gente, muito incrível a capacidade sonora mesmo de imersão, porque, assim, eu achava assim, ah, e as rádio e novela e tal, sabia desse contexto, a minha avó ouvia rádio e novela e tal, quando eu escutei Volta, eu me, fez uma imersão tão grande, me senti dentro, de você olhar o espaço físico na sua cabeça, de você sentir o cheiro, de você escutar as coisas, incrível, tanto que tem a primeira parte, que foi, eu até brinquei, que eu me arrepiei toda quando eu escutei, os sons do dia a dia, a porta abrindo, que é a chave que roda, e o som de uma torneira, e uma chinela arrastando, que é uma coisa assim, nordestina, cearense mesmo, então, foi esse contexto sonoro também, que me fez apaixonar, e a história, né, porque querendo ou não, é muito difícil, tem, ter representatividade em algumas histórias, que a gente vê por aí, sobre, principalmente sobre mulheres que amam mulheres, e mulheres que amam mulheres, nordestinas, no interior do Ceará, gente, aí eu fiquei, meu Deus, eu estou apaixonada, aí veio o Júlia, e aí aquela coisa, a gente, né, se apaixona pelos personagens, por aquele enredo e tudo mais, e a coisa mais interessante também, como ouvidora, né, do Volta, é de você conhecer as osas desses artistas, né, desses amigos, desses colegas que constroem a cena, e eu, a voz de fulano, que é ciclano, e eu, ah, eu amei, eu espero muito que tenha sido uma temporada, porque eu quero saber o que vai acontecer, que tem um plot, assim, deixou uma, uma gotinha de quero mais, dá pra ter uma historinha ali depois, viu, Virginia, eu já estou aqui cobrando, como ouvidora, representando todos os ouvidores, e falando do contexto das músicas, das canções, né, eu sou, acho que a minha música favorita de Jandê é Amarelo, né, e dentro desse contexto, as músicas encaixaram muito nessa perspectiva do sentimento das personagens, e aí, quando elas estão sentindo muito, tá florando o amorzinho, o amarelo, bonitinho e tal, aí vem quando tem um negócio da dor, que vem o recado, que você sofre junto também, então, eu acho que sonoricamente, combinou tão bom, ficou tão perfeito, e uma ideia brilhante de vocês, que ia ser clipes mais a rádio e novela, foi, foi, foi uma ideia, assim, brilhante, foi o desvio necessário, sabe, porque o clipe seria o quê? O clipe, todo mundo faz um clipe, né, agora vamos pegar essas músicas aqui, vamos fazer uma radionovela, que vai ser uma, uma série podcastal, aí vai, aí vai ser, aí você, você foi radical, E você tem clipes das suas, das suas músicas? Coincidência, se você perguntar uma coisa dessas, eu tenho um web clip, que por acaso, eu gravei juntamente com, o pessoal do coletivo Reclame Aqui, né, no caso, Virgínia encabeçou o negócio, todo, ela falou assim, ó, vai fazer isso aqui, aí eu falei, tá bom, aí a gente foi, gravou, gravou, pandemia, né, gravamos em casa, eu gravei a minha parte aqui, a gente montou o roteiro, a gente gravou nossas partes, de acordo com o que foi orientado, juntamos tudo, colocamos a música em cima, e tá uma delícia lá no YouTube, você joga assim, web clip, volta, Reclame Aqui, né, tá no canal do Reclame Aqui, não tá no meu canal, tá no canal do Reclame Aqui, joga lá assim no YouTube, você encontra, você encontra uma jandê na pandemia, de moletom, que eu não faço a menor ideia, por que que eu escolhi o look que eu escolhi, mas tinha um amigo pra avisar, no caso, era o Douglas Lopes, eu chamei ele pra cá, pra tirar as fotos, e gravar os negócios, né, os takes, e ele não falou nada, eu botei um short podre, com um moletom, dentro de casa, um tênis, eu falei assim, tá bom, Douglas? Ele falou, tá ótimo, aí eu fui, vai ser assim, aí hoje eu assisto, eu fico assim, mulher, que não botou a chinela, sabe, mas tá ótimo, não tenho arrependimento nenhum, até a minha mãe gravou coisa, porque o Douglas tinha que ir embora, tá hora, inclusive, arroba frandocos, underline massa p, sigam lá no Instagram, isso, eu não imagino a Julia Jandê, eu também não, eu 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 não, a Julia na minha cabeça, ela tem um cabelo maior, ela é diferente, ela tem uma coisa mais, vibe, uma coisa meio Wesley Sapadrão gótica, sim, né, por favor, que é uma coisa assim, tons mais escuros, um cabelo meio grande, eu desenhei a Julia toda na minha cabeça, uma vibe assim, anel de coco, essas vibes óculos redondas, mas nada conta, não, tudo bem, merece coincidências, viu, eu acho até bom, ter esse distanciamento, da minha pessoa, Jandê mesmo, porque aí me dá mais espaço, para criar em cima, porque, quando a gente estava começando, as primeiras gravações, e leituras, de roteiro e tudo, eu não estava encontrando a Julia, e foi uma coisa que a Virgínia, faltou arrancar, se fosse pessoalmente, ela tinha arrancado a minha cabeça fora, porque estava muito difícil de eu encontrar a Julia, porque eu estava aproximando muito de mim, né, da Jandê, daí, ouvindo o podcast, percebendo, lá mais para o final, nos últimos episódios que a gente gravou, foi que eu consegui, enxergar de fato, a Julia mais inteira, e perceber, o que é a Julia, o que é a Jandê, e de certa forma, assim, eu não acredito nessa coisa, de você entrar no personagem, sabe, você pega uma coisa que já está em você, ou que você absorve, né, e o personagem é você, só que é você, de outra forma, né, então, eu estava meio que procurando entrar na personagem, então, eu ia procurar para sempre, porque isso não existe, sabe, então, quando eu entendi de fato como é que a Julia é, eu percebi que, tipo, a Julia não sou eu, e ao mesmo tempo sou eu, é os pseudônimos, é, só que eu precisava encontrar essa Julia, daquele jeito ali, que eu pensei, sem me distanciar de mim, porque senão fica muito falso, né, sim, total, é meio que paradoxal, quando a gente para para pensar, mas na minha cabeça, isso faz tanto sentido, eu procuro pensar dessa forma, e aí, depois, foi que eu fiquei assim, pô, podia, eu acho que muita gente pensa assim, né, porque tipo, eu ouvi no podcast, eu fiquei, pô, podia ter feito assim, podia ter feito assado, né, podia ter falado assim, mas, eu nunca tinha tido uma experiência desse tipo, e é você passar toda uma emoção, como a Vicky falou, é sensorial, né, você escutar, e passar tudo isso, tipo assim, quando você está escutando no Spotify, no YouTube, você está escutando os recursos sonoros, né, tipo, você está escutando, e aí tem toda a ambientação, a voz com eco, a voz abafada, tudo diferente, ambienta, né, e quando você está só gravando ali no Meet, no WhatsApp, né, porque foi toda uma gambiarra para fazer a gravação, e aí você não tem esse feeling, né, de estar escutando as coisas, então você, o trabalho é triplicado para sair daquele jeito que você espera que saia, e para passar tudo isso na voz, é um trabalho, sabe, e eu não sei se eu entendi muito bem como era esse trabalho, fui entender depois de ouvir, porque eu acho que foi uma frase que eu falei hoje mais cedo até, a gente só sabe como passar pelas situações, mas a gente passa, então é sempre assim, é trabalho de formiguinha, mas eu não me arrependo de nada, porque foi aprendizado. Perfeito, e a gente, muito massa essa conversa, porque tem a perspectiva da construção, a perspectiva da pessoa que não faz a menor ideia, ou não sabe a menor ideia de como foi feito aquilo, e eu vi, né, vocês falando sobre a construção, e eu estou aqui, mas apaixonada ainda pelo processo, porque eu fico imaginando vocês, catando recursos sonoros, para construir as coisas e tal, e quando a gente escuta, pelo menos eu, quando ouvi, eu fiquei, gente, como foi que as meninas fizeram isso? Foi muita gambiarra. Pronto, eu como ouvedeira, ouvidora, gente, como vocês fizeram, ah, gente, esse podcast contém spoilers, né, então vamos ouvir e volta, mas como vocês fizeram a parte que vocês estão indo para o Açud, é muito brilhante, vocês estão indo para o Açud, tem a zoada da moto, que é uma zoada de moto de interior, quem conhece o interior, assim, sabe que aquelas motos de interior mesmo, e fica igual o barulho do vigilador, teco, 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 só quem vive eu sabe, e cara, meu Deus, será que as meninas realmente foram atrás, me diz como foi esse negócio da moto, por favor, eu não lembro nem quem gravou a moto, mas foi tudo mesmo, todos os barulhos a gente fez, no negócio mesmo, tipo, as passadas, colocou o salão no chão e foi andando, tipo, a Eliduane teve um papel imenso nessa parte da sonorização também, ela fez muita coisa, mas foi desse jeito, a gente ligou a moto e foi, entendeu, e foi graças a Deus. Cara, muito brilhante, e o som do mato, quando joga o Douglas, eu, gente, como é que isso aconteceu? Doze horas editando cada cena. Tem muita, é bem grande, né, os episódios são bem grandes, cada trabalho, é, cada trabalho, né, cada episódio deu muito trabalho, é isso que eu queria dizer. Mas o resultado faz a gente querer de novo, o resultado faz a gente querer de novo. Quando a gente escuta a música da Jandê, né, num momento tão fofo, quanto é o final do primeiro episódio, né, a gente quer de novo, quer dar um aconchego no coração. E o que tu achaste, se tu, é, buscar da sua memória, Vick, das músicas do último episódio? Gente, eu não sei, não sei vocês telespectadores, telespectadores não, é ouvintes mesmo, né, corta esse negócio. Ouvidores. Ouvidores. Mas eu senti uma espécie de esperancinha, né, porque a gente vai, a gente se apaixona no primeiro episódio por aquela história, né, e a gente torce por aquela história. E aí as músicas, elas têm essa gradação, né, de, a paixão, a primeira vista e tal, aquela coisa da borboletinha, que combina, e vai subindo. Aí vem o fogo que tá assim, uma paixão, com um recado. Quando chega em Sambinha, que tem a volta, é aquela sonoridade de, estou bad, porque eu estou in love, quero ficar com a minha luz, não está dando certo, né, a gente sente, eu pelo menos senti uma coisa assim, que me remeteu a histórias de sapatão, que a gente tem nossas histórias de sapatão, bastante coisa assim, relacionada mesmo. Sim, e eu senti, é, vontade de me apaixonar de novo, sendo que, faz muito tempo que isso não acontece. E eu, ai gente, é tão gostoso esse sentimento, mas também é tão doloroso, e a gente, e vocês conseguiram passar isso, com a suavidade muito grande. E eu quero muito que, eu quero muito que a história vá pra frente, porque eu preciso que ela aconteça, né, porque eu estou muito ansiosa. e voltando para o que a Vic tinha falado, dessa paixão gradativa, eu acho que, além de ser relacionável, foi mais crível nesse sentido, porque começou com um estranhamento, né, tu pega uma garota super mimada, lá da capital, que vem a contragosto pro interior, e aí encontra uma menina de interior, com a chinela ali, os vestidos no meio da terra, não sei o que, e fica, ai, essa gente aqui é muito intelectualmente inferior, a mim, eu tô aqui só por causa da minha avó. Eu senti asquinho de Júlia comer esse, eu senti Júlia, ai, que garota chata, de Fortaleza, né, a pobre, é a bichinha, ela tá, até tanto coisa na cabeça e no coração, a coitada começa, ela começa chorando, ela tá no primeiro episódio, tá chorando a pobre no quarto, sabe, triste com a vida, ela é uma garota que precisa de um abraço, de vez em quando, entende, e tipo assim, a mãe dela é incrível, e se não fosse pela mãe dela, a coitada era pior, então imagina, né, ela tem um backup, né, muito foda na família da tia. As mulheres, né? Exatamente. Então assim, a tia não, a madrinha, né, perfeitas, e assim, como essa história se construiu, partindo desse estranhamento, e depois o entendimento pra cair no romance, eu acho que foi muito bem encaminhado nesse sentido, porque começou com a, a Lara ficando tipo, o que é sapatão? tipo isso, o que é isso? Corra feia na minha frente aqui, e aí a autofala assim, por que? Tu tá afim? Vou diga aí, provocando, e eu amo essa, vixe, e aí elas ficam se provocando de uma forma muito fofinha, eu achei muito fofo. Sim, chegamos ao nosso último episódio de Volta a Volta, já estou com saudades, e eu gostaria de agradecer ao Dragão do Mar, Cine Teatro São Luís e Governo do Estado, por possibilitar que esse podcast viesse a acontecer, e principalmente a produção. Eu também quero muito agradecer ao nosso elenco, que aproveitou esse momento, esteve com vocês esses dias, que foi a Nanda Soares, ele do Aniponte, Fran Nascimento, Jandê, Munquenzo, Tamires Coimbra e Renan Oliveira, a nossa ouvidoria oficial, que também fez parte do podcast, Vicky Carvalho, e agradecer a quem contribuiu, efetivamente, nos bastidores da Rádio Novela, que foi Mayra Beatrice, que nos ajudou com coleta de som, Letícia Muniz e Mariana Montezuma, que nos ajudaram e contribuíram com a musicalidade da Rádio Novela, inclusive a música que inicia esse podcast, foi composta por mim, a letra, mas todo o trabalho, o musicado, foi de Letícia Muniz e Mariana Montezuma. E por último, porém, muito, muito importante, a nossa intérprete de Libras, é, para quem não sabe, esse podcast está disponível no YouTube, como intérprete de Libras, e ela é Genisa Micaele, gratidão por tornar o nosso trabalho um pouco mais acessível e abrangente, contribuindo com o meu sonho de princesa PCD, por um mundo menos capacitista. E é isso, me sigam nas redes sociais, o meu arroba é Vigmia, sigam também o arroba recli.ome aqui, e escutem em volta, que segunda temporada está chegando por aí. Sigam a Jandê, com o arroba imjandê, e a maravilhosa Vicky, com o arroba Vicky, V-I-C-K-Z underline Carvalho96. Todos os arrobas estão disponíveis na bio do episódio, gostaria de pedir para a Jandê tocar um pouco de amarelo, exclusivamente para vocês. E então é isso, um beijo, um cheiro, e com vocês, Amarelo, a música que deu pontapé inicial à Rádio Novela Volta. Eu sempre esqueço de tudo, mas eu não consigo mais esquecer como é te abraçar. Teus olhos negros de noite, ai, quando me fitam o teu sorriso, vem me desmontar. Eu te fiz Meu cais e meu norte Deixa, please Eu morar no teu cangote Eu te fiz Eu te fiz Meu cais e meu norte Deixa, please Eu morar no teu Eu sou de lua pro mundo, mas Nunca vou querer abrir mão de poder te beijar E no teu toque eu me encontro, ai Porque a tua pele na minha É poesia física Eu te fiz Eu te fiz Meu cais e meu norte Deixa, please Eu morar no teu cangote Eu morar no teu cangote Eu te fiz Meu cais e meu norte Eu te fiz Eu te fiz E aí